Esse vídeo contém spoilers, meus queridos e minhas queridas. Não esquece do like pra gente poder fazer bem aqui o nosso vídeo. Vamos lá! Ela vai cair na história oficial como um criminoso de guerra. E ninguém vai entendê-lo. Essa foi a missão final dele. E como um verdadeiro soldado, ela viu isso até o final. Mas eu acho que ela quer que você, de todas as pessoas, conheça a verdade. Ela quer viver em sua memória. Não como um soldado, mas como uma mulher. Mas... ela foi abençada a dizer a você. E é por isso ela me disse. Eu... Snake... História... Você nunca sabe o que ela fez. Ninguém vai aprender a verdade. Sua história... Sua desigualdade... Ela vai endurecer apenas em seu coração. Tudo que ela fez... Ela fez para o seu país. Ela sacrificou a sua vida e a honra para a sua terra nativa. Ela foi um herói real. Ela foi um herói real. Ela foi um verdadeiro... Patriota. Eu fiquei com esse jogo na minha cabeça durante toda a minha adolescência. Para quem não sabe, Metal Gear Solid 3 Snake Eater saiu em 2004. Eu tinha 15 anos. E, vendo agora em retrospecto, ele tem um elemento que faz, por exemplo, a gente gostar de Star Wars. E... De outras grandes franquias da cultura pop. Que é justamente você ter uma certa empatia pelo vilão, né gente? A gente... Metal Gear Solid 3, ele é um jogo sobre o vilão. E ele amarra muito as pontas do primeiro Metal Gear Solid de 1998. Que era mais um jogo de espionagem. Que era mais um jogo de conspiração. E aí você tem o ápice da conspiração em Metal Gear Solid 2. Que inclusive foi o best seller do Kojima. 7 milhões de cópias vendidas. E esse jogo foi um flop. Foram 3 milhões. O Kojima era vice-presidente da Konami. Ele estava no auge da carreira dele corporativa. Mas Metal Gear Solid 3 é um jogo que marcou a minha trajetória como... Como público consumidor dos games, né? Ele é basicamente uma... Um delírio aí pra quem é fã dos filmes do James Bond. Eu colecionava os filmes do James Bond em VHS. E, ao mesmo tempo, ele traz a narrativa, né gente? E, além de tudo, ele tem uma vilã muito interessante. Que, na verdade, a verdadeira heroína do game, que é a The Boss. Que ela inicia o ciclo dos Boss e dos Snakes. Que nada mais é, gente. O Kojima, assim como Shigeru Miyamoto. Assim como grandes desenvolvedores de jogos. Ele não tinha nomes muito sofisticados pros personagens. Então você tinha um herói, que era o Snake. Claramente inspirado no Kurt Ruschel. E no Rambo. O Agente Cobra. E você tinha um inimigo, que ele não teve muita criatividade lá em 87. E deu o nome de Big Boss. E o Big Boss, você vai descobrindo, porque teve bug do milênio. Tem aqueles memes dos anos 90. Clonagem da ovelha Dolly, pra quem lembra. E o Big Boss não é simplesmente o pai do Solid Snake. Ele é o material genético que gera o Solid Snake. O Solid Snake é um soldado genético. É um clone de um super soldado da Guerra Fria. E o Metal Gear Solid 3, ele traz essa pretensão muito grande. Que é contar a história original dos Snakes. Que é uma história, justamente, na Guerra Fria. É uma história, justamente, que remonta esses filmes de James Bond. Que eu falei pra vocês. Que fizeram tanto sucesso. Tem vários elementos de espionagem. Os trajes que camuflam o Snake no matagal. E a surpresa do final. Por isso que eu falei no começo do vídeo. Aliás, não esquece. Dá o seu like. Pra gente fazer mais vídeos autorais como esse. Dando impressões de jogos. Falando de aspectos a respeito de jogos. Vamos fazer isso com jogos brasileiros também. Que é bastante relevante. Então, não esquece. Like, like, like. Que é muito necessário. E a gente precisa da ajuda de vocês. Pra fazer mais lives. Mais lives, não. Mais vídeos gravados. Como esse aqui. Se você colocar 5 reais na nossa membresia. Você vai ter acesso também. Ao nosso curso de criação de conteúdo. Pra você ficar atento de tudo. Se inscreveu no canal? Deu seu like aqui embaixo? Virou membro. Que é bastante necessário. Pra financiar o nosso trabalho. Se você puder ajuda. Tem o nosso pix aqui embaixo. Pra você contribuir. E o nosso padrim. Pra você participar. Do grupo de membros. Mas Metal Gear Story 3. Foi um jogo que me marcou muito, gente. E ele traz toda a trama russa. Ele também traz um certo complexo também. De que os russos, na verdade. Não eram tão maus. E que, na verdade. A grande culpa é do governo americano. E aí você coloca... O Kojima, ele coloca essas críticas ao americanismo que também tomou o Japão de assalto. Era uma época em 2004 do auge dos jogos de tiro. Era a época do Xbox. Era a época da retomada americana do mercado internacional. Embora o Playstation ainda fosse a maior plataforma. O surgimento de MMOs RPGs. O Supremo Call of Duty. Que ele depois vai criticar mais fortemente em Metal Gear Solid 4. Então é muito interessante. Muito relevante, gente. Como Metal Gear Solid 3. Ele ensina você a gostar do vilão. Você está controlando o vilão da história. Naked Snake vai ser manipulado para se transformar em Big Boss. E depois matar os seus próprios filhos. Que são soldados clones. Criados pelo governo norte-americano. O símbolo do comunismo também. Vocês estão vendo o traje comunista do próprio Naked Snake. Então o Kojima brinca com esses símbolos. Que são tabu inclusive no próprio Japão. O Japão é profundamente anticomunista. Por isso que eu digo que o Hideo Kojima é um desenvolvedor de jogos de esquerda. Não estou dizendo necessariamente que ele é um comunista. Porque é um cara que está muito dentro do sistema. Mas ele traz toda essa estética. E esses assuntos políticos. Que depois vão se aprofundar nos jogos. E por isso que a gente não consegue entender muito o gamer. Que se declara de direita ou liberal, né gente. Porque Metal Gear é no mínimo um jogo para você ter sérias dúvidas ali. A respeito do que é o certo ou errado. Como diz Metal Gear Solid 5. E a boss fala isso nessa cena de combate. Ela fala que o seu inimigo de hoje pode ser o seu amigo amanhã. E o seu amigo hoje pode ser o seu inimigo amanhã. Que de uma certa forma é a tragédia dela. Ela cria o Jack. Que é o Naked Snake como se fosse o seu filho. O seu filho militar. Ensina tudo para ele. As técnicas, a perfeição. E no final ela dá a vida para ele. Porque se ele não cumprir a missão. Os soviéticos podem provocar uma revanche muito complicada para os americanos. Ela precisa ser derrotada. Para que a Guerra Fria não se torne uma guerra quente. É tempos de muitos medos, né gente. De armamento nuclear. Aliás, a trama gira em torno da explosão de bombas nucleares. Em um território próximo... Próximo não. Dentro da própria União Soviética. Então é muito interessante como o jogo se desenvolve. Ele tem elementos de um bom enredo aí de filme de espionagem. Que hoje em dia a gente vê com distanciamento, né. Eles eram basicamente propagandas americanas. Ou seja, bem despolitizado para o complexo. Mas aí você entra dentro do enredo da história. E como você está se simpatizando pelo vilão da história. Você não é o cara bom. Não existem caras bons nesse jogo. E muitas vezes a personagem que está em maior ascensão. O personagem que se ergue como ícone feminino. Ela é, na verdade, a pessoa que vai se sacrificar pelo êxito da sua missão. Tem o Revolver Lossalot jovem. Tem muita coisa bacana em Metal Gear Solid 3. Snake Eater. Que é um jogo que não sai da minha memória. Não é o maior sucesso comercial do Hideo Kojima. Mas acho que foi a obra de maturidade dele e também de maturidade minha como jogador. É um negócio que não sai da minha cabeça. E que eu não consigo deixar de abordar com vocês aqui neste vídeo. É o jogo que tira sarro de patriotas. E ao mesmo tempo mostra a complexidade do conflito militar. E justamente desse americanismo que o Hideo Kojima incorpora em seus jogos. Ao mesmo tempo que ele critica. É bastante interessante isso. Gente, esse vídeo é muito inspirado no Futura Sound Productions. Que é um canal de ensaios americanos que eu gosto muito. Tem impressões pessoais minhas, tem impressões minhas. Metal Gear Solid 3 é o meu favorito de todos. Embora eu entenda que maior jogo ainda seja o Metal Gear Solid 2. Vou voltar a falar desses jogos. Vou voltar a tratar desses conteúdos aqui no Youtube mesmo. Porque eles são muito importantes. E eu agradeço a presença de todos vocês. Gente, ida longa e próspera galera. Cuidem-se, cuidem dos seus. E até mais gente. Tchau, tchau.